Rapaziada, seguinte, hoje eu quero fazer um desafio com meu irmão mais novo, mano Quero fazer um desafio pra tentar pegar algumas figurinhas que ele tem Que inclusive são figurinhas que eu preciso Eu tô tentando completar o meu álbum da Copa e tudo mais Inclusive tô tentando completar ele o mais rápido possível Porque eu quero fazer um vídeo pra vocês Só que eu preciso de algumas figurinhas que meu irmão mais novo acabou de me falar que ele tem Tô levando aqui algumas lendárias que a gente tem aqui em casa Justamente pra poder, às vezes, bater um desafio do bafo com ele, tá ligado? Pra tentar pegar a figurinha dele e ele ficar com a minha Claro que eu não sei se isso vai dar certo Porque tem uma grande chance de eu perder as minhas figurinhas Só que não tem problema, mano Eu vou comprar alguns pacotinhos de figurinha, vou levar também Porque aí eu faço aquele esquema, tá ligado? A gente abre o pacotinho, joga assim mais ou menos, né? Bate um bafo e tudo mais E aí eu vou dar um jeito dele colocar algumas dele que eu quero E aí qualquer coisa eu coloco algumas lendárias também que ele quer, né, mano? Todo mundo gosta de lendárias de mim, não tem ninguém que não goste Então vamos lá, mano, a Natália, inclusive, ela tá na academia, tá ligado? Então ela não tá nem sabendo que eu vou fazer isso, mano Porque se eu peguei lendária aqui, que é dela também, tá ligado? Se ela ficar sabendo, ela vai ficar muito bolada, muito bolada mesmo Vamos lá ver se ele vai querer trocar comigo, né, mano? Tipo assim, não trocar, mas entrar no desafio, tá ligado? Jogar as figurinhas dele que eu preciso e aí eu jogo umas lendárias E, mano, sinceramente, pra ele não é coisa ruim, não, mano Pra ele é um bom negócio E eu parei aqui rapidinho, mano, pra ligar lá pro meu irmão Porque eu esqueci de perguntar se ele estava em casa, tá ligado? Perguntei pra ele, ele tá em casa Só que agora eu tô olhando daqui E eu tô vendo naquela lixeira ali um negócio que é da cor de figurinha da copa, mano Será que tem figurinha dentro daquela lixeira? Alguém deve ter jogado, será um pacotinho de figurinha no lixo? Vou lá porque se tiver figurinha a mais pra mim, né? Principalmente pro meu desafio do bafo, que eu vou jogar com meu irmão mais novo É figurinha mesmo, mano É pacotinho de figurinha Pacotinho de figurinha da copa no lixo, mano Três E é daquele pacotinho meio novo, tá vendo? Tipo, né? Aqueles pacotinhos antigos, não Já tô aqui no carro com eles, ó E, mano, eu vou abrir, véi Eu não vou aguentar esperar chegar na casa do meu irmão mais novo pra abrir Porque vai que jogaram fora E é, às vezes, pacote bugado, tá ligado? Pacotinho que sempre vem lendária Tem essa chance também Pera aí Deixa eu dar um jeito de abrir esse negócio aqui Abriu o pacotinho, mano Inclusive caiu uma ali Figurinhas totalmente normais Essas aqui que vieram Se bem que tem o Soares aqui, mano O Soares é bom O Soares é uma figurinha boa Vamos abrir esses outros dois aqui também Deixa eu tentar colocar o celular em algum lugar aqui Pera aí Rapaziada, terminei de abrir todos os pacotinhos aqui, ó E essas foram as figurinhas que eu consegui, mano Eu tenho até que dar uma olhada Pra ver se alguma delas É a figurinha que eu preciso Pra terminar o meu álbum Eu preciso de mais de uma Mas, às vezes, alguma dessas já funciona, né? Já dá pra finalizar meu álbum lá Se desse, eu conseguiria ir embora Não precisaria nem ir lá de bater bafo com o meu irmão mais novo Porque eu já tinha as figurinhas Mas, infelizmente, não tem, mano Agora, eu tô pensando em uma coisa, mano Eu encontrei as figurinhas nessa lixeira Tem uma outra lixeira daquele lado também E aqui atrás tem uma... Uma dessas caçambas, tá ligado? Que são meio que essas lixeiras gigantes, tá ligado? Eu tô achando que eu vou dar uma olhada nessa caçamba, mano Pra ver o que que tem lá dentro Se tinha a figurinha da copa aqui nessa... Nessa lixeira aqui de rua Pode ser que tenha uns pacotinhos lá também, né, mano? Não custa nada olhar Vamos lá Pelo visto, ela é só uma caçamba de entulho Mentira Se você olha por aqui, a caçamba realmente é só de entulho Mas, olha isso aqui É um álbum de figurinhas, mano É simplesmente um álbum de figurinhas da copa Dentro da lixeira Grande Deixa eu voltar pra casa que eu quero entender Que álbum que é isso Esse álbum deve estar todo rasgado por dentro, tá ligado? Tipo assim, eu tô realmente de cara Vocês não têm noção Tipo assim, eu não tô acreditando Que eu encontrei um álbum Na lixeira da rua, mano Esse lugar aqui deve estar cheio disso nas lixeiras, tá ligado? Deve ter inclusive mais pacotinho da copa em algum lugar por aqui, mano Que lugar que é esse? Será que alguém passou aqui de noite, sei lá E saiu jogando o pacotinho nas lixeiras Jogando o álbum, mano? Que isso? Mano, olha isso, velho Deixa eu entender esse álbum Na moral, peraí Que isso, mano? Que isso? Tem figurinhas, mano Ó, uma figurinha aqui Não, esse aqui não é figurinha Mas esse aqui é, ó Uma figurinha dourada Que mais? Outra dourada Outra dourada Outra Caramba, mano Tá com figurinha colada Mano! Olha isso A seleção do Uruguai Tem várias figurinhas aqui já Eu tô simplesmente em choque É basicamente um álbum de figurinhas Que tá completo Praticamente Tá completo Gana, olha isso Portugal Mano! Porto E ele tem o Cristiano Ronaldo, velho Eu acabei de encontrar um álbum completo Dentro de uma caçamba de lixo Tá ligado? Dentro de um lixão ali Aqui na rua, mano Mano, eu não tô acreditando Mano, será que? Sério, será que nas lixeiras aqui Por aqui tem mais? Mano, quer saber? Eu tô com medo de às vezes Às vezes andar demais com essas figurinhas Deixar aqui E alguém acabar pegando Eu vou pra casa, mano Eu vou pra casa Eu quero mostrar essas figurinhas É pra Natália agora Na moral Eu vou mostrar pra Natália A Natália não vai acreditar, mano Não vai acreditar Pronto, rapaziada Cheguei em casa aqui E mano, sério Eu ainda tô sem acreditar Que isso tá acontecendo Sem acreditar Esses pacotinhos Eu simplesmente encontrei No lixo Né? Já começa por aí Porque querendo ou não Esses pacotinhos não Essas figurinhas Querendo ou não São figurinhas extras, né? Então já dá pra às vezes Tentar completar Algum outro álbum da Copa Alguma coisa assim Já ajuda Porque tem muita figurinha extra Que eu tenho ali também E até mesmo pra ajudar Meus amigos a completar O álbum deles, né? Só que o que mais me impressionou Foi simplesmente Esse álbum completo Claro que não é um álbum Dourado Não é um álbum de prata Mas eu fico pensando o seguinte, mano Por que que alguém jogaria Um álbum da Copa Completo No lixão, mano? E aí eu cheguei na seguinte teoria De que provavelmente A mãe de alguém Não estava gostando Porque o filho Provavelmente Estava até matando aula Pra ficar jogando bapho Com os amigos Ou então abrindo figurinha E aí a mãe foi lá E jogou o álbum dele Praticamente todo fora E as figurinhas também, tá ligado? Então, meu mano Se você estiver assistindo esse vídeo Saiba que o seu álbum Está em boas mãos Está em boas mãos Está com uma pessoa Que vai valorizar muito ele, cara Isso tudo Eu não sei se aconteceu, né? Pode ser que alguém Simplesmente Não tenha gostado Desistiu de completar o álbum Jogou fora, tá ligado? A gente nunca vai saber, né? A única coisa que eu sei, mano É isso É que está tudo sendo completo, mano Olha isso Olha isso, mano Sério Eu estou de cara Deixa eu ver Tem mais páginas, não tem? Olha isso, mano Cadê? Olha, mano Não, de verdade, velho Eu estou de cara Eu estou de cara Engraçado que, tipo assim Tem figurinhas aqui Que, inclusive São figurinhas que estão faltando No meu outro álbum, tá ligado? Então Só que não tem como eu tirar daqui Pra colocar no outro Tipo assim Infelizmente Agora eu vou ter Dois álbuns praticamente completos Eu quero muito mostrar isso Pra Natália e pro meu irmão mais novo Vocês não tem noção Rapaziada A Natália chegou Você não vai acreditar No que eu encontrei no Na Rua Olha isso Um álbum Da Copa Você encontrou um álbum na rua? Sim E pode abrir Ele está cheio de figurinhas Cheio Que isso? Na rua? Ele está praticamente completo Alguém deixou cair? Não Ele não estava na rua Tipo, ele estava na lixeira Sabe aquelas caçambas de lixo Que é usado às vezes Em resto de obra Essas coisas Pois é Estava lá Tipo assim Alguém jogou no lixo E outra Achei três pacotinhos de figurinha Dentro de uma lixeira Aquelas lixeiras de prédio Sabe? De casa Mas você estava passando E encontrou? É porque tipo assim Eu parei Pra avisar meu irmão mais novo Que eu ia lá Lembra que eu te avisei Que eu ia lá na casa do Thiago? Aham Pois é Só que aí no que eu parei Eu parei do lado de uma lixeira No que eu olhei Eu vi uma coisa aparecendo Com o meu pacotinho Aí eu fui Peguei Era o pacotinho Abri os pacotinhos Inclusive está até aqui no chão As figurinhas Porque eu estava no chão Mostrando o álbum todo E aí depois Eu simplesmente Olhei pra trás Tinha uma caçamba de lixo E eu falei Ah Vai que tem pacotinho lá também Quando eu cheguei Não tinha pacotinho Mas tinha um álbum Completo da Copa Amor Não faço ideia Eu já criei teorias aqui Gigantescas com a galera Mas sinceramente Não faço ideia Mas o bom é o seguinte Agora eu tenho dois álbuns Quase completos da Copa Agora é um álbum Caraca Eu estou em choque Pois é Eu também Será que a pessoa cansou? Está até com esses rasginhos aqui Eu não faço ideia Eu sei que estava lá E assim Não estava jogado Amassado de qualquer jeito Não Parece que foi recente Meu Deus Será que a pessoa cansou? Não faço ideia Eu sei que provavelmente Tem tudo por cima de você ainda E ninguém mais vê esse álbum Mas enfim Rapaziada Vamos fazer esse tipo de aqui Eu vou deixar pra ir lá No meu irmão mais novo Jogar esse campeonato de bafo Depois Está em outro vídeo Mas esse aqui eu vou finalizar Porque eu estou de cara Sério Estou de cara Eu vou até ligar Para o meu irmão mais novo de vídeo E vou mostrar ele Esse álbum Que ele vai ficar em chão Mas é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri